Estamos com a seleção portuguesa masculina de mais 40, Mauri Brito Gomes, Matiu Garcia, João Marques e João Silva. Boa tarde a todos após esta primeira jornada. Mauri, capitão de equipa, primeiro ir a jogo, uma boa vitória, depois um sabor agridoso porque apesar da boa prestação e da luta não conseguiram vencer neste primeiro dia, ainda assim pediram um balanço desta primeira jornada e obviamente também olhando para o Singular que jogou. Sim, a vitória de Singular é apenas uma vitória, acho que o mais importante é a vitória da equipa, a nossa equipa teve bem, acho que nos pares foi os detalhes que decidiu o resultado final. Acredito que trocava a sua vitória individual por uma vitória da equipa, não é? Sim, sim, garantivamente. Acho que o mais importante é a vitória da equipa. Não fomos felizes hoje, esperemos amanhã conseguir o triunfo para Portugal. Matiu, entrou em segundo com uma vitória já da equipa. Eu vi ali um pouco o encontro, ele era um jogador complicado, era muito sólido, não era? Como é que foi ali o encontro que acabou por aqui para o lado dela? Sim, eu já conheci o adversário porque joguei em 2019 em Miami e já sabia que ia ser bastante complicado e infelizmente aqui em Terrabotido ainda é mais lento do que em Miami e para mim as condições também não são as melhores, portanto ele é fisicamente muito bom, muito consistente, mas acho que mesmo assim tive muitos jogos por cima, mas não acabei por não fechar e portanto fez a diferença infelizmente para a equipa, não consegui, acho que tive uns furos abaixo e tenho que melhorar. Apesar de sabermos que o nosso grupo era muito difícil e esta era a equipa supostamente mais acessível, vamos continuar a lutar e fazer o melhor possível para conseguirmos atingir o melhor objetivo possível. Depois o João jogou ao lado do Matiu, ali um par decisivo, o que é que acha que falhou nesse par? Eles jogaram bastante bem, eles tinham, ao contrário de nós, que é ao contrário um bocadinho, eu encontro normalmente porque em Portugal nunca temos um jogador muito específico para pares, no caso deles foi alguém que joga mesmo pares, fez um bocadinho de diferença, muito específico a jogar pares, a jogar bem, nós somos 4 bons a jogar simulares, bom, não tomou-os em pares, porque jogamos mais simulares, penso que isso é que fez a diferença e foi realmente um elemento deles especialista em pares. Vocês já são todos experientes a representar Portugal, mas acredito que seja a primeira vez para todos em casa no campeonato do mundo, que sensações é que isto traz? Traz nervosismo, também há orgulho, mas qual é o balanço das sensações e do que sentiram à entrada para esta jornada, João? Eu hoje não joguei, mas imagino que na pele deles, acho que começando a jogar, esse pequeno nervosismo e essa responsabilidade desaparecem, se calhar até nos embala para jogar melhor. Não foi o caso hoje, mas acho que vamos ter mais oportunidades e vai correr bem. O Matheu disse que teoricamente era a equipa mais acessível, esta aqui é inglesa, mas mesmo assim o que é que espera para os dois próximos encontros, nomeadamente até para o da manhã? Jogam amanhã? Sim, amanhã são os jogadores mais experientes, temos possibilidade de ganhar e acreditamos que vamos ganhar. Temos uma boa equipa e vamos pôr a raça Tuga em essa manhã. E como é que foi ontem ali a cerimónia? Vocês jogaram outro mundial, como o Gaspar já disse, o Matheu também disse que jogou em Miami. Conseguem comparar a sensação ali da cerimónia de abertura com a outra? Sim, é completamente diferente. É muito melhor, muito melhor organizado. As outras é basicamente uma coisa simples só para dizer que fizeram qualquer coisa e obviamente não tem nada a ver. Não ficámos mais tempo porque íamos jogar cedo, mas estava tudo ótimo, o ambiente também estava ótimo e o espaço também é sempre agradável. Às vezes não estava fechado. Nesse campeonato quem é hoje? Ok, muito bem. Obrigado a todos.